Olá pessoal, vídeo novo aqui pra vocês e dessa vez vamos falar sobre tratamentos Pode ser feito em loiros, morenas, cabelos com química ou não química Pessoal, nesse caso eu vou fazer um cabelo loiro, ok? É um tratamento bem legal, também de choque, que eu faço no meu estúdio Para as minhas clientes que são loiras ou não Porém, cabelos aí que precisam de uma hidratação para ficar bonita e saudável Então vamos lá para esse passo a passo Então o primeiro passo, vamos estar lavando esse cabelo com o nosso shampoo bálsamo Com silicone da Sotilis, que ele faz parte de uma linha SOS, então é o passo 1 É o shampoo, então lave o cabelo, limpe bem o couro cabeludo, o comprimento Para ele poder receber os nutrientes, nós vamos estar colocando no cabelo o tratamento, né? Então vamos estar lavando, enxaguando esse cabelo e vamos para a cadeira Eu quero que vocês peguem esse passo a passo, porque por conta de detalhes faz toda a diferença no final, tá? A forma que eu fiz essa técnica vai ser bem interessante Então vamos lá, o cliente já está na cadeira, vamos estar dividindo esse cabelo Eu começo pela parte de trás e vou fazendo sessões de mecha Desembaraçamos e agora vamos aplicar o Nutri Premium, que é um reconstrutor de alta performance Porém, ele vai reconstruir a parte hidrolipídica, que é o que? É a proteção interna do cabelo Não precisa de muito produto, como vocês estão observando Aplique por mechas e já vem espalhando com as mãos Vai aplicando todo o cabelo na parte de trás Tá vendo, gente? É pouco produto, não é muito, são gotas Esse produto, pessoal, ele é assim, como ele é de alta performance Ele é rapidamente absorvido pelo cabelo E assim que ele é absorvido, ele já começa a fazer toda aquela reconstrução interna da parte hidrolipídica Tão importante aí, pra poder deixar o cabelo saudável Porque não adianta só querer cuidar na parte de fora Sendo que na parte de dentro, tá oco Então esse produto, ele vai estar preenchendo aí por dentro o cabelo Ele chama-se Nutri Premium e é da sua utilícia Essa é uma das formas que eu utilizo o Nutri Premium no meu dia a dia e do salão Eu faço um tratamento em partes, tá? A primeira parte é a parte de dentro Por isso nós estamos aplicando com toda a calma do mundo Passando mecha a mecha E você vai fazer isso no cabelo da sua cliente, tá? Lembrando de novo que é pra todo tipo de cabelo Mas nesse caso, estamos fazendo um loiro E a partir do momento que você já aplicou Venha com uma escova raquete Só pra ajudar a espalhar esse produto no cabelo Então agora nós vamos começar a segunda fase, né? Nós vamos agora aplicar a queratina Primeiro vamos pegar água, água normal no borrifador Você vai estar aplicando no cabelo da sua cliente desta maneira Até vai ser legal pra poder espalhar bem o primeiro produto Então você vai vir e depois vem com uma escova raquete Pra ajudar a distribuir bem todo o cabelo E vem com o borrifador pra ajudar nessa questão, tá? Então o borrifadorzinho com água Vem com a escova raquete E vem espalhando aí também Ajudando a espalhar esse produto em todo o fio Todo o comprimento do cabelo Agora na sequência Nós vamos entrar agora com a hidratação e nutrição Com o nosso Hydra Mask da linha Aqua Pessoal, por que eu também coloquei água? Essa máscara, ela é líquida, tá vendo? Ela é líquida Você vai jogar no cabelo Assim que ela tiver contato com a água Ela vira um creme Como eu passei já o borrifador Então agora já começa a emulsionar no cabelo Por conta da linha Aqua ela ser líquido Ela não tem um creme assim inicial Ela já é um líquido Ela entra na hora no cabelo Ela também é de alto impacto Então ele vai fazer uma super hidratação nesse cabelo Junto com uma nutrição, tá? Lembrando que a linha Aqua é um kit Eu tô utilizando aí somente a máscara E o tempo dela, gente, é tão rápido É três minutinhos Já está já dentro da fibra do cabelo Já está fazendo um serviço bonitinho dela Nesse caso eu tô passando mecha a mecha Como vocês estão observando Pra espalhar bem esse produto em todo o cabelo Ele é muito simples de utilizar Como eu estou mostrando Borrifa aí na mecha já com a água Com o borrifador antes com a água E venha com a mão Ele já começa a emulsionar Gente, ele vira um creme na hora Tá vendo? Como vocês estão observando na imagem E vem, aplica em todo o cabelo Assim você fazendo um belo de um tratamento Deixando esse cabelo topzíssimo Minhas clientes amam Gente, realmente o resultado A diferença do antes e depois É muito gritante As clientes, elas sentem o cabelo sedoso Com vida Tá? Então uma super dica pra vocês É... Porque eu tenho certeza que essas clientes Vão amar o resultado É... Desse tratamento Eu ensino pra vocês Então essa é a segunda fase Nós vamos partir agora Pra terceira fase Que é a fase da reconstrução A fase da reconstrução mais externa Que agora nós vamos tratar a queratina Com o Kera Plus Queratina líquida da Sotilis Ela é uma queratina, pessoal Inteligente Então ela não é aquela queratina forte Que vai deixar o cabelo duro Nada disso Você vai aplicar também, ó Da mesma maneira que já fizemos lá no início Em sessões Aplica Já vem com a escova raquete E vai fazendo isso em todo o cabelo E não precisa deixar em pausa Assim que você terminar de fazer Já pode pro lavatório Já enxaguar esse cabelo O que vai acontecer nesse momento? Quando você entra com a queratina Do Kera Plus Da queratina da Sotilis Ele agora vai fazer a parte externa Aquela parte do cabelo Que de repente tá poroso Tá desgastado Ele já vai estar reconstruindo essa parte Olha só o que nós fizemos nesse cabelo Entramos com o Nutri Premium da Sotilis Entramos na parte interna Utilizamos aí a linha Aqua Pra parte de hidratação e nutrição E agora entramos com o Kera Plus Que é a parte externa Ou seja É um cronograma, né? Imediatamente nesse cabelo E não precisa de pausa Já pode ir pro lavatório Enxaguar 100% esse cabelo Pra gente já começar a finalizar e escovar Vamos utilizar o Hair Memory da Sotilis Da linha Aqua também Que ele vai memorizar esse efeito da escova Ou seja, ele vai durar muito mais Olha só como é que ele já ajuda A desembaraçar esse cabelo Olha a facilidade Como esse cabelo está vindo aí Quando passa a escova raquete O cabelo tá super emoliente O cabelo está saudável E aí você finaliza E você vai ver o resultado final lindo Olha como é que ele já brilha, gente Um loiro brilhando Não tem luz direta nele, tá? Não tem ring light, nada disso É apenas o vídeo-vídeo E olha como é que ele está com vida Um loiro com vida Então nós nutrimos esse cabelo Nós reconstruímos ele por dentro e por fora Fizemos todo o cronograma capilar nesse cabelo E aí, gostaram da dica? Então pessoal, se inscreva no canal Não deixe de ativar o sininho E dar o seu like importante pra gente E até o próximo vídeo Beijão e tchau, tchau